E a secretária Bruna Tonetti fala sobre os recursos obtidos com a Festa do Leite e aplicados na saúde. Em 2022, como todos acompanharam, os recursos que foram arrecadados por meio da Festa do Leite foram investidos na compra de uma ambulância do tipo SAMU para suporte básico. Esta ambulância já está em uso há algum tempinho pela Secretaria de Saúde, atendendo os nossos pacientes e agora em 2023 não foi diferente. Nós aproveitamos a oportunidade de divulgação da grade de shows da Festa do Leite de 2024 para mostrar para toda a população que os recursos que são destinados à organização do evento, que são recursos da Secretaria de Cultura e Turismo, são investidos para que por meio da Festa do Leite nós tenhamos, além de toda a alegria proporcionada pelas famílias, também o movimento econômico da nossa cidade, a arrecadação de investimentos nas políticas públicas, como na saúde. Em 2022 foi uma ambulância, este ano nós compramos equipamentos para atender as unidades de saúde, como por exemplo cadeiras de rodas, na unidade de pronto atendimento 10 camas hospitalares e nós também vamos oferecer estes equipamentos, quase 70 mil reais de equipamentos, para a Abadef organizar, destinar a famílias, a pacientes que estão em situação de cuidados em domicílio, que às vezes as famílias não têm condição de comprar estes equipamentos, proporcionando dignidade, qualidade de vida, cuidados assistenciais de qualidade para estas pessoas. E por meio da Abadef, estes recursos, estes equipamentos serão destinados, além disso, a APAI e o Lar São Vicente também vão receber equipamentos para utilização interna com seus pacientes. Então a administração pública, o prefeito Juninho, o vice-prefeito Dr. Ricardinho, com muita responsabilidade, pensaram com muito carinho, não só em atender a população nos serviços diretamente da Secretaria de Saúde, mas também no domicílio, casa a casa, para os cuidados que são prestados a essas famílias. Sabendo da necessidade, sempre de equipamentos, principalmente como esses que a gente falou agora, como é que você vê esse momento aí, mais exatamente para o seu trabalho? É, a importância é muito grande, eu já agradeço desde já ao trabalho do prefeito Juninho, do Dr. Ricardinho, em especial a Bruna, a secretária, que sempre está nos dando apoio. Essas ambulâncias têm sido de grande benefício para a população. Então, essa que chegou em especial, já vai fazer a linha de Ribeirão Preto, já estamos com a ambulância, já que já está aí com mais de 250 mil km rodado. Então, com essa visão, com a que chegou ano passado, está fazendo no turno, essa vai fazer a parte do diurno. E a SAMU também agora, pensando com essa que chegou ano passado, com recurso da Festa do Leite, essa que chegou agora também, a gente ainda vai ter duas ambulâncias na questão de reservas ainda, uma para o suporte básico, uma para o suporte avançado, entendendo que ainda a suporte avançado que estava, também já está com mais de 300 e poucos quilômetros rodados, então a ambulância já estava bastante desgastada, exigindo muita manutenção. E agora vamos ter um suporte, que essa avançada atende também a região, os municípios, Brodowski, Altinópolis, Santo Antônio da Alegria, e as demais demandas que a gente temos no dia a dia. Então, agora nós vamos ter aí um suporte melhor para todos os munícipes, atendendo não só Batatais, quanto a região, Ribeirão Preto em especial, que é essa branquinha que vai fazer agora, aí dando, assim, questão de ar-condicionado, vai ser um conforto bem melhor para todos os pacientes. E é muito bom, né, trabalhar nesse setor, saber da necessidade, e saber que agora vai ficar um pouco, as pessoas vão ter um pouco mais de conforto, de comodidade aí nessa hora tão difícil, que é o momento que está passando mal, passando, né, que é o problema da saúde. Sim, sim, a importância é muito grande, porque a gente sabe a necessidade de muitos pacientes, radioterapia, quimioterapia, pacientes que usam contínuo mesmo a questão do transporte para Ribeirão Preto, até a questão para os motoristas também, né, que trabalham, que vão ter aí um conforto melhor, eles vão trabalhar mais tranquilo, e vai, assim, exercer um trabalho melhor para toda a população. Queria reforçar aqui a questão também da importância do chamado, né, quando vocês precisarem de ambulância, mais é para transporte dentro de Batatais, é caso, assim, para consultas, agendamentos, usar sempre o 156-376-8378, que é a ambulância branca. Agora a questão de urgência, emergência, aí a gente tem o 192, que é o SAMU, sempre reforçando que às vezes as pessoas ficam confusas na hora de fazer a solicitação. E parte de agendamento que precisar para fora do município, só contar conosco ali na UPA, que a gente temos à disposição na central de ambulância ali. Eu acho importante trazer essa fala, porque a população precisa receber informações corretas, com transparência, de onde estão indo os seus recursos, né, onde nós estamos destinando com planejamento aquilo que nós recebemos como solicitação de melhoria. E uma delas é o transporte. Então, frequentemente, estamos aí renovando a nossa frota. Nós recebemos muita demanda pela troca de ambulâncias para transporte, principalmente intermunicipal, Ribeirão Preto, Cravinho, Serrana, que nós realizamos. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da administração, adquiriu mais um veículo de SAMU, que está aqui, R$ 439 mil, e um veículo do tipo A, que é a ambulância conhecida como Branquinha, na cidade, no valor de R$ 360 mil. Então, são quase R$ 800 mil em investimento para a melhoria do transporte público. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL